Camila sendo exposto. Camila se declarando para a Lore. Isso e muito mais, agora no plantão, sapatão. Gente, seguinte, mais um plantão, sapatão no ar. Hoje eu tô aqui para trazer refrescos. Biscoitos, pelo amor de Deus. O que essas sapatas mais nos deram essa semana foi o quê? Foram tiros, foram refrescos e foram biscoitos. Mas antes, gente, seguinte, ó, já falei várias vezes sobre os aplicativos da Amino aqui. Vou falar mais uma vez. Esse vídeo não é patrocinado, tá? O pessoal do lado da Fifth Harmony, da comunidade, pediu para eu falar aqui com vocês. Se você, assim como eu, né, ama as minhas da Fifth Harmony, ainda acompanha, gosta das músicas, vídeos e quer conhecer outros harmonizes, quer conversar com outros harmonizes, inclusive comigo, que tô lá no perfil também, vai lá no aplicativo Amino, entra na comunidade Fifth Harmony. Eu vou deixar o link aí na descrição e me chama lá no chat, bicho. Vamos conversar um pouquinho sobre essa saudade. É muita saudade, Luiz. Já quero começar esse vídeo, gente, expondo o Camila. Ô, pirocanize, você me prometeu, pirocanize. Volta aqui, queridos. Vamos conversar, pirocanize, por favor? Porque vocês me prometeram que era tudo amor, né? E era uma vacilada, infelizmente, meus amores. As fotos do Sean e da Camila, que todo mundo estava comentando, saiu, não saiu, beijou, não beijou, ficou, ficou. Pi, 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 pó, 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 pó. Já falei várias vezes aqui de que, pra mim, o que importa é eles estão felizes. Estão felizes? Fica junto, querido. Assina contrato, faz o que tu queres. A música tá no primeiro lugar? A música está subindo? Estão divulgando direitinho? Isso que importa, meus amores. É o dinheiro entrando na conta deles, tá bom? Mas assim, gente, esporádico, pelo amor de Deus, eu não posso deixar de comentar um fato aqui com vocês, por favor. Ah, Luiz, você está ficando maluco. Jamais, gente. É um fato aqui, né, que a Skimmeryship, o CSI, o FBI, vocês estão precisando de gente? FBI, contrato com a Skimmeryship, meus amores. Então, o Sean e a Camila estavam passeando e tudo mais. Mas eles foram, sabe onde, Luiz? Sabam onde eles foram vistos? Numa agência de PR. Ah, Luiz, o que é PR? Porque sempre tem um desavisado para perguntar o que é PR. Gente, PR, deixa eu ver como é que eu vou dizer o que é que é PR pra essa gente. PR, gente, é quando o artista, né, contrata o outro artista, os dois artistas se contratam, né, e aí eles fingem um relacionamento pra poder divulgar aí as coisas, né? Geralmente tem umas agências que fazem isso, fazem um planejamento aí, né? Inclusive as fotos do Sean e da Camila, muitas delas foram tiradas por, né, fotógrafos desse tipo de agência. Então, assim, meus amores. Ah, Pirocanaisy, você me prometeu, Pirocanaisy. Valkia, Skimmeryship, corre aqui pra falar comigo, pelo amor de Deus, porque vocês tinham me prometido que era amor, meus amores. Assim, gente, esporádico, pelo amor de Deus. Ah, Luiz, você está afirmando, eu não estou afirmando nada. Eu estou mostrando aqui, né, que tem aí as coincidências. Se é verdade ou não aí, meus amores. Não é? Eu tinha um amigo que foi achar até hoje, não acharam ele, glória a Deus. Essa é uma coisa que, né, muitos acham que não, outros acham que sim, eu tenho certeza que é, mas vou dizer que não tenho certeza, vou dizer que é só esporádico aqui pra vocês, pra não meter um processo em mim. A música nova do Ed Sheeran com a Camila Cabello e a Cardi B. A parte da Camila, gente, por favor, é uma declaração. É toda para Lauren Falkingham. Eu tenho... Luiz, você tem provas? Eu tenho como provar, meus amores. Eu mato a cobra e macho o pau, pelo amor de Deus. Só quando a Camila fala olhos verdes, a gente, por favor, a gente já não tem, né, nem como discutir com o Pinocanizer, né? Ou vai me dizer que os olhos do Sean são verdes. Hein, Pinocanizer? Hein, Sean Miller Shippers? São verdes... O olho do Sean é verde, meus amores, não é. Então, assim, o garoto, né, porque ela fala... Gente, tipo, ó, veio até o engulho aqui, pela magraça do Deus é seu. Ela fala garoto, mas a gente sabe que ela quer dizer garota, não é mesmo? Mas, Renato, tem que... Gente, temos que manter? Temos que manter essa vez. Pelo amor de Deus, gente, não vamos ficar fazendo também desentendido. Eu abri o meu guarda-roupa hoje pra pegar essa camisa, a Camila tava lá. Falei, fica aí, querida, eu vou te proteger. Fica aí por enquanto. Mas, enfim, olhos verdes. Olhos verdes é de quem? É de Lauren Falkingham, reggae, meus amores, né? Então, não só nessa música, mas em tudo quanto é coisa da Camila, tem um diacho de uns olhos verdes. Eu não sei se vocês repararam. Ô, Camila, quem é esses olhos verdes, meus amores? Porque ninguém que esteve com Camila tem esses olhos verdes, meus amores. O olho verde que ela bota assim no Mersh, no Natu. Esse olho verde é feminino. Camila não tem olho verde, meus amores. De que? Assim, gente, esporádica, gente, eu não tô dizendo nada, pelo amor de Deus. Luiz, você vai ficar botando coisa na minha cabeça, eu vou falar na minha cabeça de ninguém, meus amores. Eu não sou eu que tô dizendo. Você vai lá na NASA, você pega na NASA lá o livrozinho de coisas que estão verdades, vai estar lá. Tá, antes da gente ler aí um pouco o trechinho da Camila na música nova do Ed Sheeran. Gente, por favor, eu tenho outro negócio aqui pra dar pra vocês, outro refresco, outro biscoito. A música, gente, foi escrita no passado. Temos provas, tá? A minha até me marcou hoje no Twitter. Temos provas. Foi escrita no passado por causa da roupa ali da Camila, ó. O mesmo estilo, o mesmo negocinho, tudo no mesmo lugar. E aí tem o vídeo dela com o Ed Sheeran, né? Mostrando ela com a mesma calça, né? Uma saia, não sei bem o que era aquilo, mas é uma calça ali. Mas não é jeans, obviamente. E com a mesma camisa e tal. E assim, gente, pelo amor de Deus. Quem foi que postou uma foto com essa... A mesma estampa da calça, gente? Que só a mesma calça. Por quê, pelo amor de Deus? Não é? O que é meu é seu, né? Minha mulher maravilhosa. Camila dizendo para a... Pode usar, meu amor, essa calça... Achei linda essa calça, meu amor. Pode usar, ninguém vai perceber. Bimba! Percebemos! Não sei o que está acontecendo, gente. Eu estou ouvindo um barulho. É um barulho de choro, eu acho. Piracanizer, volta aqui, Piracanizer. O vídeo não acabou, meu amor. Volta aqui, Piracanizer. Pelo amor de Deus. Poxa, gente. Estadinha do Piracanizer, né? Jurou por Deus, gente. Jurou, tá junto. Que Camila, né? Estava aí com os boys. Então, no esboi, na verdade, eu não estava. Agora, vamos ler aí a parte da Camila Foca em Cabelho, gente. Olha, as imagens que eu vou colocar são meramente ilustrativas, meus amores. Não quero dizer nada. Eu estou induzindo vocês a pensarem em alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, jamais, nunca na minha vida. Mas vamos ler aí a parte da Camila Foca em Cabelho. Ele tem aqueles olhos verdes me dando sinais de que ele realmente quer saber o meu nome. Eu vi você me olhando do outro lado e, de repente, estou feliz por ter vindo. Ai, vem pra cá. Quero dançar. Pega na minha mão. Quero sentir o seu corpo no meu. Você está tremendo. Um olhos verdes. Indo com calma. Agora eu sei que nunca mais serei a mesma. Camila. É formada em artes cínicas, não é mesmo, meus amores? Pelo amor de Deus. É esporádico aqui? Tirando esse fato dos olhos verdes, que assim, a gente não tem nem mais o que discutir. Volta aqui, pirocanaz. É que não tem mais o que discutir isso, pelo amor de Deus. A parte que eu achei bem interessante é assim. Eu vi que você estava me olhando do outro lado e eu fiquei feliz, né? Por ter vindo. Quando eu vi isso pela primeira vez, sabe o que eu pensei de cara, gente? Quando a Camila e a Lauren estiveram em eventos no mesmo dia, sendo que uma apareceu no início, a outra no final, né? Elas não se encontraram. Será que esse olhar não veio daí? Será que a Lauren não olhou pra Camila de algum momento ali naquele negócio? E a Camila ficou feliz por ter ido, porque viu a mulher dela? Gente, pelo amor de Deus. São reflexos aqui, meus amores? Eu não estou dizendo nada, pelo amor de Deus. Outra parte que eu achei interessante foi ela dizendo, Hum, olhos verdes indo com calma. Eu nunca mais serei a mesma. Dá uma maior, por favor. Nesses olhos verdes indo com calma. Será que não é a Lauren que está indo com calma com a Camila? Em 2018, que foi escrita essa música. Será que a Camila estava assim, poxa, quero voltar pra Lauren, bicho. Mas ela quer ir com calma agora. Gente, por favor, eu não estou botando lá na cabeça de ninguém. Mas são coisas que passaram na minha cabeça assim que eu vi a letra, gente. Porque é muita coincidência. A gente só vai saber, de fato, ligação por ligação, coisa com coisa, né? Mais pra frente no futuro, porque é assim que funciona a bagaça. Inclusive, Camila deu uma entrevista aí pra uma rádio. E ela falou que o Camila Cabel 2, o novo álbum dela, está pra sair. E vai ter colaboração com o Ed Sheeran, né? Não acho que não é fit, mas ele escreveu aí, ou escreveu alguma música. Quer dizer, agora é só nos restos esperar, não é mesmo? Né? A gente tem que esperar aí pra ver esses novos refeiços, esses novos biscoitos. Gente, pelo amor de Deus, você já me segue no Instagram e no Twitter? Arroba Aquele Fan TV, meus amores. Corre lá pra seguir, meu anjinho. Todos os dias eu posto várias coisas por lá. Lá também é um ótimo lugar pra você falar alguma coisa comigo, pra gente poder conversar um pouquinho. É isso, quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Essa música nova, esse Green Eyes, é Lauren mesmo, gente? E Xamila? O que aconteceu, Xamila? O que está acontecendo com a Xamila? Gente, por favor, comentem aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.